E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos fazer o pré-jogo aqui de Brasil e México, que se enfrentam nessa segunda-feira, dia 2 de julho, a partir das 11 da manhã, no estádio de Samara, que não é a do chamado. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo, né? Quem ganhar segue adiante, quem perder vai pro saco, e se empatar vamos ter prorrogação e caso permaneça o empate, decisão por pênaltis. As duas seleções têm dúvidas na escalação, mas vou começar então a provável formação pela equipe do Brasil, que deve ir a campo com o goleiro Alisson, a zaga com Thiago Silva e Miranda, lateral-direito Fagner, lateral-esquerdo Felipe Luiz, no meio-campo o volante Casemiro, os meio-campistas Paulinho e Felipe Coutinho, o Willian aberto pelo lado direito, Neymar na ponta esquerda e o Gabriel Jesus como centroavante. As dúvidas do técnico Tite se concentram nas laterais. O Danilo, lateral-direito, tá recuperado de lesão, disputa a posição com o Fagner, né? Danilo que começou a Copa como titular. Saiu do time por lesão e agora tá de volta aí na briga, mas eu acho até que o Fagner vai ser o titular mesmo. E na lateral-esquerda, o Marcelo saiu lesionado da última partida contra a Sérvia, teve um espasmo na coluna, que é uma lesão pouco comum. Já voltou aos treinamentos e tudo mais, porém eu acredito que o Tite vai iniciar esse jogo com o Felipe Luiz, até pra preservar um pouco o Marcelo. Não que seja uma questão de poupar a jogadora, até porque a gente sabe, né? Se perder, não tem próximo jogo. Mas é uma questão de diminuir o risco mesmo de que o Marcelo volte e sinta novamente a mesma lesão ou até uma lesão mais grave. Já que, segundo alguns especialistas, essa lesão que o Marcelo teve acaba sendo uma reação do corpo pra evitar uma lesão pior. Então, assim, eu acredito que vamos de Fagner e Felipe Luiz. Mas se for de Danilo e Marcelo também, nenhuma grande surpresa. E no comando de ataque, eu botei a carinha do Firmino aqui como meu protesto silencioso aí a essa presença insistente do Gabriel Jesus sempre como titular. Ele que não vem fazendo uma grande Copa. É, de fato, um ótimo jogador, mas o Firmino também é. E pelo que cada um mostrou nos minutos que teve na Copa do Mundo, convenhamos, o rendimento do Firmino foi melhor. Eu acho que ele merecia uma oportunidade entre os titulares, mas deve seguir como opção pro segundo tempo. Já a seleção mexicana de Juan Carlos Osorio vai a campo com o goleiro Ochoa, a zaga com Salcedo e Ayala, lateral direito Álvares, lateral esquerdo Gaggiardo. No meio campo, os volantes Herreira e Guardado. O Laio um aberto pela direita no meio campo, o Chuck Lozano fazendo o lado esquerdo, mais adiantado o Vela como um segundo atacante e o Tite Arito como homem de referência. Essa é uma formação provável considerando as últimas partidas da seleção mexicana. Mas a gente deve lembrar primeiramente uma coisa. O México perdeu o Héctor Moreno, que é seu melhor zagueiro, né? Um zagueiro canhoto. Ele está suspenso pelo segundo cartão e por isso não está em campo. Acredito que o Ayala seja o nome mais provável para substituí-lo e ser titular. Porém, existe também uma possibilidade de que o escolhido seja Rafa Marques. É aquele mesmo, tá? Rafa Marques, que foi zagueiro do Barcelona, joga na seleção mexicana há uns 20 anos. E ele também é a outra opção aqui da defesa. Mas eu acho que o Rafa Marques, até pela condição física, vai começar o jogo no banco mesmo. O que eu vejo de mais interessante nessa formação do México é que ela tem uma possibilidade do Osório mudar completamente o esquema tático sem precisar fazer nenhuma substituição. Por exemplo, se ele resolve puxar aqui essa defesa e formar uma linha de três zagueiros com Ayala, Salcedo e Álvares. Pode rolar numa boa, porque o Álvares é zagueiro central e ele também joga como lateral direito. O Layun, que joga como esse meio aberto pela direita, ele é lateral direito de formação. Então o México pode muito bem ter uma linha de cinco e botar aqui, por exemplo, Vela e Lozano nessa segunda linha de meio campo formando então aqui uma linha de cinco, uma linha de quatro e deixando o Tite Arito como centroavante na frente. E essa seria uma formação sem bola, porque quando o México tiver a bola pode muito bem o Vela e o Lozano se juntarem ao Tite Arito na linha de atacantes e o Layun e o próprio Galhardo se tornarem meio campistas porque são alas, jogadores que apoiam muito bem, que tem velocidade. Então o México tem várias possibilidades de desenho tático aí sem precisar substituir jogadores. E inclusive, caso o Osório opte por essa formação ele poderia tirar o Vela, por exemplo, que é um jogador que não foi bem na última partida e botar o Ressus Corona, que é um jogador do Porto muito habilidoso, muito rápido, que sabe fechar muito bem esse lado de campo. Ele teria o Corona, que é um canhoto que joga pela ponta direita e o Lozano, que é um destro que joga pela ponta esquerda. E esses dois caras são muito bons de bola. É claro que a gente fala muito do Tite Arito, que é um centroavante que jogou muitos anos no Manchester United passou por Real Madrid, Bayern Leverkusen e tudo mais ele é um bom atacante, sabe fazer gol. O Lozano, pra mim, é o melhor jogador dessa seleção mexicana pelo menos é o mais promissor. Ele que atualmente defende o PSV e daqui a pouco vai estar num time maior da Europa porque o moleque é muito bom, ele é ousado. Foi ele que meteu o gol contra a Alemanha, inclusive, na vitória do México por 1x0. O Guardado é outro ótimo jogador, remanescente de outras Copas do Mundo. Ele era um ponto esquerda quando mais jovem, né? Com os anos foram chegando, a velocidade foi desaparecendo ele se tornou um homem de meio campo. Tem ótimo passe, faz muito bem a saída de bola e também bom nos lançamentos. Já o Herrera é um meio campista que complementa ele porque é aquele cara de mais velocidade, dinamismo, marca bem, corre muito, chega no ataque e também chuta bem de longe. E é sempre bom lembrar a presença de Memo Ochoa, né? O goleiro que parou a seleção brasileira na Copa de 2014. A gente ficou naquele 0x0 com o México na primeira fase. E o Ochoa foi o melhor em campo. Nesse Mundial, inclusive, ele foi o goleiro que fez mais defesas entre todos os goleiros da Copa do Mundo na primeira fase da competição. Fechando o vídeo, então, eu vou deixar o meu palpite, que vai ser Brasil 2, México 1. O Brasil vai marcar os gols através de Neymar e Gabriel Jesus e o México vai anotar com Ticharito, beleza? Bom, galera, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso não seja inscrito, usa os comentários, manifesta sua opinião sobre o jogo, fala o que você espera, também deixa o seu placar. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho